Foi ontem mesmo que tivemos o anúncio de Stadia, a nova plataforma de jogos do Google. Esse que é um serviço de streaming totalmente online, vai permitir que você, por meio de um controle de um celular, de um PC fraco, possa se conectar à internet e jogar jogos em qualquer lugar, simplesmente conectando-se na internet. O sistema vai rodar jogos em servidores e você vai ver apenas a tela. Como se fosse assistir Netflix, mas pensa que é um Netflix jogável. E esse serviço, esse sistema de streaming, já está se tornando uma coisa até que meio popular, pelo menos em projetos de grandes empresas. Uma delas é a Microsoft, porque eles já anunciaram o projeto Xbox X Cloud. Esse projeto que estaria fazendo a mesma coisa que o Google acabou de anunciar, de ter uma plataforma de streaming de jogos totalmente online. E justamente o CEO da Xbox, o Phil Spencer, comentou sobre o anúncio do Google Stadia, que rolou ontem, e cara, ele basicamente declarou guerra ao Google Stadia. A quem fala que vocês é o Lion da Central, e agora eu e o White, a gente vai explicar pra vocês essa treta, cara. Essa guerra que já foi declarada entre serviços de streaming. Bizarro, White. A gente tem guerra de console, agora a gente vai ter guerra de streaming, cara. Cara, então, o Phil, mano, tipo, quando eu li essa declaração dele, eu fiquei pensando assim, ou você tem, tipo, um mega serviço muito melhor do que o Google mostrou, você deve ter alguma carta na manga pra ter falado isso. Porque, cara, ele falou meio que desdenhando, pareceu, tá ligado? Sim, cara. Lion, li aí pra gente o que ele falou. Olha só, galera, esse daqui foi um e-mail que foi enviado pros funcionários da Microsoft. Nele, o Phil Spencer deu a entender que ter a empresa, tipo, o Google investindo nesse serviço de streaming, só mostra o quanto eles estão certos em seguirem esse caminho de streaming também. Só que, cara, ele não só falou que eles estão no caminho certo. Ele deixou entender de que o Stadia não é nada demais e que o que vem pela Microsoft é muito forte. Eu vou ler aqui pra vocês o que ele falou. Até aí, ele tá falando, né? Beleza, conteúdo de boas. Até aí, politicamente, né? Certinho. Só que aí ele continua. E olha só, não houveram grandes surpresas no seu anúncio, mas eu quero falar sobre nós. Meu amigo, caralho, tipo, literalmente, não houveram grandes surpresas, tá? Isso aí pegou pesado, né? Porque, assim, na minha opinião, o que o Google mostrou foi surpreendente. Porque eu nunca... A gente até falou no vídeo ontem sobre o Stadia que eu esperava uma geração, digamos assim, de streaming lá pra 2025, 2026, após a próxima geração de consoles, que vai vir o Xbox 2, o Playstation 5. E o Google, cara, ele surpreendeu todo mundo lançando a plataforma agora em 2019. Tipo, vai estar disponível em alguns lugares do mundo, no hemisfério norte praticamente todo. Porque eles não vão lançar aqui, né, pro hemisfério sul, que a internet aqui é meio zoada, né? Então fica meio complicado. Mas na Europa toda e nos Estados Unidos vai ter o sistema todo pra testar já em 2019, cara. Então isso é incrível. Isso sem contar as outras features que tem coisas impressionantes ali. Como, por exemplo, aquela de você pegar um save seu e enviar por e-mail pro seu amigo jogar exatamente o que você tá jogando. Isso é bizarro. Sério, eu nunca imaginava isso. E outra. Você pode simplesmente sair do seu PC, começar a jogar no celular e depois ir pra TV em questão de segundos. Então isso é impressionante lá, né, sabe? Tipo, pra mim foi uma grande surpresa, sabe? E o Phil falou, cara, isso aí, tranquilo. Tranquilo, isso aí tranquilo. Tranquilo, a gente tem coisa muito boa pra mostrar pra vocês na E3. Cara, a Microsoft vai vir com tudo nessa E3. Eu tô falando pra vocês há bastante tempo isso. Assim, a gente tem concorrência nesse mercado de jogos, sabe? Tem aquela coisa de uma querer bater na outra. Mas, cara, pra bater de frente com o Google da maneira que ele bateu, o cara tem que ter bolas gigantescas, sabe? As bolas do Phil estão, assim, penduradas por guindaste. Porque não é possível que o cara falou uma coisa dessas, tá ligado? E aí o que acontece? A Microsoft já tem o Project xCloud, né? Já foi anunciado em outubro de 2018. E agora já foram revelados mais detalhes sobre o Project xCloud. Que é o próprio serviço de streaming deles, né? Isso rolou numa entrevista em que o chefe de jogos da nuvem da Microsoft, o Karen Cowdery, deu mais detalhes sobre como o xCloud vai funcionar e alguns requisitos, cara. E é justamente nesse aspecto que eu acho que o Phil tá se sentindo todo, todo, entendeu? Porque aqui na entrevista ele disse pra Eurogamer que o Project xCloud segue firme até o seu lançamento no final de 2019, ou seja, vai lançar ainda esse ano. E comentou que os últimos testes de latência feitos na cidade de Washington mostraram bons resultados com números menores a 10 milissegundos. Galera, esse serviço de streaming é por meio de internet. Então, se você já tem lag quando você joga um game multiplayer e isso te atrapalha, imagina esse lag só que pra controlar, sei lá, um carro, um parkour, sabe? Você aperta uma tecla e demora, sei lá, meio segundo pra você se mexer. Isso vai atrapalhar a sua jogatina. Então, esse erro de latência, esse lag, né, precisa ser muito bem trabalhado pra que você não tenha problema pra poder jogar os seus games. E aí os caras fazendo um teste dele mostrando um resultado com números menores a 10 milissegundos, realmente é uma precisão, é uma lapidada no sistema, cara, que, sabe, parece que realmente os caras estão se dedicando mais ainda do que a gente esperava, né, cara? Sim, o Google, né, ele anunciou que o mínimo ali pra você poder usar o sistema deles a 4K, né, com a imagem boa e a 4K, seria mais ou menos entre 25 e 30 megas de internet, que pro padrão brasileiro, né, comparando com o que a gente tem aqui, é bem complicado, porque mesmo que a gente tenha uma internet de 120 megas aqui, 200 megas, a gente sabe que a gente não recebe tudo isso, certo? Então, é complicado. Só que daí a Microsoft vem e mostra que os testes dela estão com números muito mais baixos, né, tipo, de 10 megas, 9 megas, e tem até uma declaração deles dizendo que eles estão tentando chegar a 5 ou 6 megas pra você conseguir jogar, talvez, numa resolução mais baixa. Então, assim, a Microsoft, cara, eu acho que ela tem sim alguma coisa pra mostrar muito grande na C3. Eu acho que essas duas empresas agora vão disputar, sim, o topo ali da Cloud. Eu acho que vai ter uma briga aí, não só a guerra de console entre Xbox, Nintendo e Sony, mas entre Google e Microsoft com os seus sistemas de streaming, cara. Eu acho que isso tá muito, muito legal, porque o consumidor adora, né? Concorrência é com a gente mesmo. Quanto mais concorrência, mais opção, e eles têm que se matar pra ver quem oferece o melhor conteúdo, quem sai ganhando é a gente, por isso que é bom a gente ter essas situações acontecendo. E, cara, é engraçado, e isso daqui é uma coisa bem importante que eles falaram, que a gente nem prestou atenção na conferência da Google, né? No anúncio do Steiria, eles só falaram que ia estar rodando 4K, 60 FPS no lançamento. Ninguém falou de 1080p, entendeu? Que, assim, no Brasil, pelo menos, o padrão é 1080p, que sasta, tá ligado? Porque tem muita gente que ainda joga em 720p, porque, sabe, a internet no Brasil não é muito boa, sabe, os produtos são caros. Então, 4K pra gente é só da nata. A gente não tem padrão 4K. Eu acho que quase ninguém tem, sei lá, nem 10% da população brasileira tem TV 4K? Não, acho que até menos, cara. 4K não é padrão no Brasil. E agora que a gente vê esse anúncio deles falando que O diretor revelou que testes atuais mostram ótimos resultados em conexões de 9 a 10 Mega significa que eles vão estar trazendo a qualidade do Xbox a 10 Mega, sabe? Provavelmente a 1080p, né? Ou se for um Xbox One X com 4K, aí talvez a uns 20, 30. Ou, já pensou 4K a 10 Mega? Eu acho difícil, mas é possível que eles tenham uma aperfeiçoada tecnologia a esse ponto. Acho difícil, mas é possível. A gente tem que esperar a E3, claro, pra ter mais detalhes sobre isso. Mas eu acredito que eles estão falando aí esse 10 Mega, 8 Mega pra jogar a Full HD, tá ligado? 1080, né? No mínimo deve ser isso, tá ligado? E se for isso, cara, é perfeito pra gente, né? Porque a gente não tem a capacidade... A gente não tem nem internet e nem dispositivo 4K direito. Então, a gente ter essa opção do xCloud de rodar, consumindo menos internet por 1080, é o padrão brasileiro, é perfeito, entende? E como ele comentou também que eles estão tentando baixar pra 5, 6 Megas, talvez seja ali pra jogar menos de 1080, deve ser tipo 900p, né? Porque a gente vê que o Xbox One normal, né? Tipo, o que eu tenho aqui em casa, por exemplo, o padrãozão lá de 2013, é o... roda 900p em vários jogos, entendeu? Tem muitos 1080, mas também tem jogos a 900p e não é feio, tá ligado? Dá pra jogar. Então, o cara que tem uma internet podre, né, de 5 Mega, cara, ele consegue rodar um 900p, que é um Xbox One normal, velho. Pô, tá ótimo? Já pensou? Pagando por um... sei lá, eu não acredito que o serviço vai ser tão caro de streaming. Sério, eu acho que eles vão cobrar ali um pouquinho mais que uma Netflix, por exemplo, talvez uns 40 dólares. Até pro Brasil isso é bastante, né? É, bastante. Mas pra eles lá não é tanto. Mas eu acho que vai ser mais ou menos essa média de preço, cara. E se for um preço competitivo, com uma internet baixa, eu acho que é super viável, cara. É uma opção a mais. Só que daí a gente entra também naquela questão de você é obrigado a ter internet. Eu, se cair a minha internet aqui, eu posso jogar offline. E quando cair a nuvem? O que acontece? Eu vou conseguir jogar? Não vou. Aí complica, entendeu? Então, a pessoa vai ter que pensar muito bem a prioridade que ela quer, a opção que ela quer, né? É, cara. Olha, eu só sei que do jeito que ele tá falando, parece que a gente vai ter muita opção. Vai estar, sabe, bem disponível pra vários níveis, assim, de internet, como o nosso, que a gente vai precisar de uma internet um pouco menor pro padrão BR. E, cara, vendo a conferência da Google, eu já fiquei louco vendo que aquilo lá... Cara, aquilo pra mim é o futuro hoje, entendeu? Aquilo lá é tecnologia de padrão muito na frente. E é acontecendo agora. E eu fico pensando, se no Google a gente já ficou doido, hypado e não acreditando no que a gente tava vendo, imagina o que vai ter na conferência da Microsoft se o Phil realmente não tava falando ladainha e tá prometendo ir cumprir na hora da E3, velho. Porque a Microsoft já confirmou que vai estar a presença da E3, diferente da Sony, que já falou que não vai estar presente na E3 esse ano. E, né, eles falaram que vai ser uma conferência extremamente importante, vai ter muito anúncio de peso. Então, realmente, se nessa E3 a gente tiver mais informações sobre o Project xCloud e ser o que o Phil falou de que o do Google não é nada demais, cara, a gente pode estar esperando muito conteúdo foda. Eu nem sei o que esperar, velho. Eu nem imagino o que a Microsoft tem oferecido. Ah, eu já imagino muita coisa, cara. Eu só tô esperando a volta do Scalebound, tá, Phil? É, esperamos pelo menos ter alguns jogos fodas voltando, né? Mas, galera, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham dessa afirmação do Phil Spencer, dessa guerra de consoles, não, dessa guerra de plataformas de streaming declarada. E vocês acham que a Microsoft vai realmente entregar o que eles estão prometendo? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater. Quero saber a opinião de vocês sobre esse assunto, fechou? De qualquer maneira, não se esqueça de se inscrever, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload aqui da Central, fechou? Galera, aqui foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais.